Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um DevConceito. DevConceito 2, vamos falar das APIs. O que é uma API? É uma interface de programação de aplicativos. O que é isso, interface de programação de aplicativos? É onde se define os padrões de programação para a construção de aplicativos que, quando o usuário utiliza, eles não se tornam tão evidentes que as APIs estão presentes para o utilizador. O que é isso que estou a falar? Imaginem que você tem um site que faz login usando o Facebook. Você usa uma API do Facebook para poder fazer essa comunicação com o servidor do Facebook. Imaginem que você quer acessar um site, um e-commerce ou um hotel, ele tem lá um mapa, um mapa do Google Maps. Então, aquela mapa que está lá, eles conseguiram fazer interligação, levar o Google Maps e interligar no site deles. É também chamado isso de API, porque ele tem um conjunto de recursos que o site, que aquele site daquele hotel não é capaz de ter, mas que sim, ele pediu emprestado a Google para poder implementar no seu site. Aquilo utilizador pensa, ele pensa na cabeça dele que tudo aquilo está dentro do quê? Está dentro daquela página do site daquele hotel, enquanto que ele solicitou aquele serviço para uma outra entidade. Então, basicamente, é isso. Interliga diversas funções em um site. É isso que ele faz. Uma API, ele consegue pegar as funções que estão em outros sites ou que estão em outros sistemas e interligar com ele. As APIs não são só para o mundo web, assim também como para o Windows. Existem muitas APIs como o Windows Edge, o telefone. São muitas APIs que facilitam com que os programas que rodam no Windows possam conseguir interagir diretamente com o sistema operativo, sem que o utilizador perceba. Mas não é mesmo que se faça um aplicativo desktop para poder dar um evento enquanto a hora acertante do sistema. Então, para poder haver essa interconexão, para que aquele aplicativo possa abrir ou possa desligar enquanto a hora é xixi, ele tem que haver uma API que interliga aqueles recursos daquela aplicação e os recursos do sistema operativo que exibem as horas. Então, os aplicativos muitas das vezes são tipo REST ou API REST. Eles têm um HTTP 1.1. Eles são capazes de fazer, de editar-se, atualizar-se, deletar e selecionar-se. Então, muitos dos aplicativos chamam-se de aplicativos endpoints. E, além disso, todos os aplicativos, eles têm que ter o critério de segurança, têm que ter o SSL bem patente dentro delas, né? Porque se é uma API que partia recursos com outros, ele tem que estar com o HTTPS bem salvo, né? Então, sempre que se faz uma requisição de uma certa API para que possa se interligar, é gerada uma chave. Essa chave chama-se de token. O token é um conjunto de caracteres que ordena desorganizado, assim, para gerar essa chave, né? Porque as senhas padrões, eles já não se veem mais como sendo algo seguro. Então, muitas das vezes, essas APIs usam esses tokens. Agora fica a questão, como retornam as informações de uma API? A informação de uma API retorna em forma de JSON ou XML. Dependendo dos casos, nós podemos ter esse tipo de retorno das nossas APIs. Retornam um JSON, nós tratamos aquele JSON e mostramos a solução. Ou retornam um XML, nós tratamos aquele XML e exibimos para o cliente. Basicamente, é isso que eu tinha para falar no vídeo. Então, não se esqueça, se inscreva no canal para que você não perca nenhuma novidade dessa série incrível. Tá bom? Tchau. Até a próxima aula.